A inteligência artificial está tomando conta de tudo. Ferramentas como ChatGPT, Midjourner e várias outras aí vieram tanto para auxiliar quanto para colocar algumas profissões em risco de serem dizimadas. Tudo depende, é claro, da forma que a gente usa essa inteligência artificial. Você duvida? Então vem comigo assistir esse vídeo que foi inteiramente roteirizado pelo ChatGPT, inclusive as 10 séries que estão indicadas nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é Uma Série. Eu sou o Luke e sim, todas as indicações e tudo que for falado nesse vídeo, tanto de sinopse quanto de opinião, foi criada pelo ChatGPT para a gente ver onde que a tecnologia está conseguindo chegar, né? Então até indicando séries para a gente. E é claro que eu utilizei aqui como tema principal séries que tem aí no seu meio inteligência artificial ou o avanço da tecnologia como um todo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu vou começar com todo o roteiro desde o início que o ChatGPT criou para este vídeo. E aí lá no final eu vou falar minhas opiniões sobre algumas dessas séries que eu já assisti. E aí galera, tudo certo? Se você é como eu que gosta de inteligência artificial, tecnologia e séries de tirar o fôlego, você vê o lugar certo. Nesse vídeo eu vou te indicar as 10 melhores séries com essa temática de inteligência artificial que você precisa maratonar agora mesmo. Então prepara sua pipoca porque essa lista está recheada de tramas intrigantes e reviravoltas eletrizantes. Então, sem mais delongas, bora começar nessa jornada de ondas binárias. A primeira série que eu trago para vocês como indicação é a série West Road, uma série de 2016 que teve quatro temporadas, de uma hora cada episódio mais ou menos, e que atualmente, infelizmente, não está mais disponível em nenhum streaming. Em um parque temático futurístico, visitantes ricos têm a chance de interagir com androides ultra realistas. Mas a inteligência artificial desses anfitriões começa a evoluir, levando a consequências imprevisíveis e violentas. West Road é simplesmente alucinante. As reviravoltas dessa série são de deixar qualquer um de queixo caído. Com essa temática filosófica e questionamento sobre a natureza da consciência, ela nos leva a refletir sobre o que é ser humano e sobre os limites da inteligência artificial. Prepare-se para uma montanha russa de emoções. A próxima série da lista é Black Mirror, uma série de 2011 da Netflix que atualmente está com seis temporadas, com mais ou menos uma hora cada episódio. Essa é uma série antológica que traz em cada episódio uma história independente que explora os aspectos sombrios e perturbadores da tecnologia e como ela afeta a nossa sociedade, com tramas que variam do futurista ao distópico. E Black Mirror é a série que nos faz questionar essa relação com a tecnologia que a gente tem. Com episódios independentes, cada um é uma experiência única e chocante. Prepare-se para uma crítica social afiada e uma dose pesada de reflexão sobre o uso da inteligência artificial em nossas vidas. A próxima série da lista é a série Humans, uma série de 2015 que teve três temporadas. Cada episódio dura mais ou menos uma hora ali, mas infelizmente ela também não está em nenhum streaming atualmente. Em um mundo onde robôs com inteligência artificial são usados como ajudantes domésticos, alguns deles despertam para a consciência e começam a questionar seu papel na sociedade. Humans é uma série bem cativante que traz essa relação entre humanos e robôs de uma forma bem emocionante e sensível. Ela nos faz pensar sobre a ética e a moralidade da criação de seres inteligentes artificiais e como isso pode afetar a sociedade no futuro. É uma série imperdível. A próxima da lista é a série Person of Interest, ou Pessoas de Interesse, uma série de 2011, que atualmente também não está em nenhum streaming, ela estava na HBO Max e saiu. Ela tem cinco temporadas com mais ou menos 45 minutos cada episódio. E essa série traz um programa de inteligência artificial que é projetado para prever crimes violentos antes que eles aconteçam. E um ex-agente da CIA e um bilionário excêntrico usam essas informações para evitar tragédia. Person of Interest é uma série cheia de ação e mistério que traz uma inteligência artificial que é basicamente um personagem por si só. A trama te mantém grudado na tela e a química entre os protagonistas é incrível. Se você curte investigações policiais com uma pitada de ficção científica, essa é a pedida. A próxima série da lista é uma mais recente, foi lançada em 2020 e tem apenas uma temporada que está disponível na Star Plus, que é a série Debs. Quando uma engenheira de software suspeita da morte do seu namorado, ela descobre que sua empresa possui um projeto ultra-secreto de inteligência artificial que pode mudar o curso da humanidade. Debs é uma minissérie que vai te deixar de queixo caído. Com uma trama intrigante e cheia de mistérios, ela explora conceitos de multiverso e determinismo, levando a discussão sobre o destino humano a outro nível. Prepare-se para explodir a sua mente. A próxima da lista é um pouco mais conhecida, que é a Mr. Robots, uma série lá de 2015 que está disponível com suas quatro temporadas na Prime Video. Um jovem programador com problemas de ansiedade social, se envolve com um grupo de hackers ativistas que desejam destruir grandes corporações e a manipulação do poder. Mr. Robots é uma série viciante com uma atmosfera sombria e personagens bem complexos. A inteligência artificial não é o foco principal, mas a série aborda temas como segurança cibernética e hacking, o que torna relevante para os amantes da tecnologia. A próxima série da lista é Altered Carbon, uma série de 2018 da Netflix, que teve apenas duas temporadas. Em um futuro onde a consciência pode ser transferida para diferentes corpos, um ex-soldado é acordado depois de 250 anos para resolver um assassinato. Porém, o que ele descobre vai muito além do esperado. Essa é uma série de ficção científica cyberpunk repleta de ação e cenas deslumbrantes. A temática da inteligência artificial é abordada de forma criativa e intrigante, com máquinas e inteligências artificiais que questionam sua própria existência. Prepare-se para um mundo futurista cheio de surpresas. Agora a gente vai para uma série um pouco mais antiga, lá de 2004, que é a Battlestar Galactica. Ela tem quatro temporadas com uma hora mais ou menos cada episódio, só que infelizmente também não está em nenhum streaming aqui no Brasil. Depois de um ataque devastador dos robôs Cylons, a humanidade está à beira da extinção. A última nave de guerra, Battlestar Galactica, lidera uma frota de sobreviventes em busca da lendária Terra. Battlestar Galactica é uma série clássica da ficção científica e traz personagens envolventes em uma história bem cativante. Embora a inteligência artificial não seja o foco principal, a série apresenta robôs Cylons extremamente inteligentes e questionam o que realmente significa ser humano. Uma jornada épica no espaço que vale a pena conferir. A penúltima série aqui da lista é Electric Dreams, de 2017. Nossa, me enrolei na pronúncia. Essa série só tem uma temporada que está disponível na Prime Video, com 50 minutos cada episódio mais ou menos. Ela é baseada em contos do autor Philip K. Dick. E cada episódio é uma história independente que explora diferentes realidades e as complexidades da vida em um mundo dominado pela tecnologia. E assim como Black Mirror, essa também é uma série antológica que cada um dos episódios vai trazendo à tela as visões únicas do autor do livro Philip Dick. Cada episódio é uma viagem alucinante e uma reflexão sobre a condição humana em meio ao avanço tecnológico. Se você curte histórias intrigantes e imaginativas, essa série é pra você. E pra fechar aqui a lista, temos a série Continuum, de 2012, que infelizmente também não está disponível em nenhum streaming e teve quatro temporadas no total. Aqui a gente acompanha uma policial do futuro que é transportada para o presente junto com um grupo de terroristas. Ela precisa impedi-los de alterar a história e, ao mesmo tempo, lidar com os dilemas éticos do seu novo tempo. Continuum é uma série envolvente que mistura em viagem do tempo e inteligência artificial. A protagonista, que era Cameron, é uma personagem forte e cativante e a série traz uma interessante discussão sobre ética e tecnologia. Prepare-se para uma trama repleta de ação e reviravolta surpreendente. Essas são as 10 melhores séries sobre inteligência artificial que você não pode deixar de assistir. Cada uma delas oferece uma experiência única, abordando temas instigantes e provocando reflexões sobre o futuro da tecnologia e da humanidade. Se você é fã de ficção científica e ama o universo da inteligência artificial, essas séries certamente vão te conquistar. Prepare-se para embarcar em jornadas emocionantes, desafiadoras e repletas de mistérios. E claro, não esquece de deixar nos comentários qual sua série favorita e se você já assistiu alguma dessas aqui da lista. Se você ainda não viu, não perde tempo e aproveita para maratonar. E também, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço, até a próxima e fui! Calma, 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 não sai. Isso foi a finalização do vídeo do chat GPT e agora volto a ser eu aqui, Luke, um ser humano, dessa vez, para poder falar um pouquinho dessas indicações. Mas é no mínimo assustador, né, que ele faz um roteiro completinho e olha que nem a melhor versão do chat GPT, nem foi a 4.0, foi a 3.5, que é a mais popular e a gratuita, no caso. Mas é assustador como eles conseguem fazer um vídeo, um roteiro completo, em uma linguagem que eu costumo falar com vocês, normal, aqui, que facilmente, se eu não tivesse falado para ninguém que foi feito pelo chat GPT, poderia ter sido eu, tranquilamente. Então, é meio doido, assim, é de se empolgar e, ao mesmo tempo, se assustar com o avanço da tecnologia e aonde a inteligência artificial está chegando. E é óbvio que isso aqui é o mínimo do mínimo do que é realmente capaz de fazer uma inteligência artificial, usando toda a sua potência e sendo usada por alguém que está acostumado a usar inteligência artificial. Mas vamos lá, eu queria comentar sobre algumas dessas séries, eu não assisti todas, obviamente, mas algumas eu posso comentar. A primeira da lista, a primeira indicação foi o Westworlds, é uma série que eu assisti e eu gostei muito, ela é muito boa no começo. Mas a terceira temporada dá uma perdida legal, a primeira é a melhor, a primeira é sensacional, se quiser assistir a primeira e acabar e parar de assistir, não vai te interferir porque termina com um gancho, mas a história da primeira temporada se encerra. Então, é muito boa. A segunda é bacana também, dá para acompanhar, cai um pouquinho a qualidade, mas ainda assim é muito boa. A terceira já dá uma fraquejada legal, se perde um pouco, a quarta recupera, mas não tanto a ponto de ter sido renovada e ela acaba sem final. Eu acho que acaba sem final, agora eu me esqueci, mas ela foi cancelada com quatro temporadas e tinha sido planejada para ter mais. Então assim, não sei se compensa tanto assim assistir, mas falando aqui de inteligência artificial, é muito boa. E tem umas reviravoltas ali que você fala, mano, não é possível, eu não estava esperando por isso. Aí a segunda indicação foi Black Mirror, eu só vi o primeiro episódio, que é aquele do Porco, não sei se vocês já viram. Eu queria muito ver os outros episódios, só que eu simplesmente esqueço. Ela não faz parte da minha vontade lá assistir, não está na minha grade e acaba esquecendo. Mas eu preciso muito ver Black Mirror. A terceira da lista foi Humans, que eu não cheguei a assistir, mas já vi uma outra chamada Better Than Us, que dizem que é bem parecida. Que também eram robôs feitos para ajudar nas tarefas domésticas em casa e tal, mas uma delas acaba meio que despertando uma consciência própria e acaba ameaçando alguns humanos e tal, a integridade física deles, o que não deveria porque vai contra o código que eles são programados e tal. Então assim, é uma temática que a gente já viu lá em Eu Robô, também no filme do Will Smith, em vários outros momentos aí que tem inteligência artificial e que talvez é o nosso maior medo. A gente construir a máquina e programar certinho, mas de repente a sua autossuficiência acabar burlando as coisas que a gente programou eles para fazer. A quarta da lista foi Person of Interest, que de longe é a que eu mais indico aqui para vocês, mas infelizmente não está em mais nenhum streaming. Ela estava no HBO Max, saiu faz pouco tempo e, mano, é incrível. É uma inteligência artificial que consegue prever crimes através de textos que tem na internet, de ligações, de ligações em vídeo também, de todas as informações ela vai captando e espionando todos os cidadãos dos Estados Unidos discretamente, é claro, ninguém está sabendo disso. E aí consegue, através das conversas, prever pessoas que estão planejando crimes ou pessoas que estão correndo risco de sofrer algum crime e tal, e ela avisa desses riscos. Mas é claro que por ter todo esse poder, por ter acesso a tantas coisas, tem pessoas querendo colocar as mãos nessa máquina também, mano. É muito boa. Fora que a gente tem o Jim Cavs, que é o nosso Jesus Cristo lá no filme da Paixão de Cristo, que ele é excelente, e o Michael Emerson, que faz o Harold Finch aqui também, conhecido por Lost, por Evil e várias outras séries aí, que ele é excelente como sempre. Aí a gente teve na lista Devs, que eu nunca assisti. Mr. Robots, eu já vi as duas primeiras temporadas e, mano, é maravilhosa. Falta eu assistir a terceira e a quarta ainda, de fato, mas as duas primeiras são muito boas e é de explodir a mente realmente. Mas é uma série um pouco mais parada, né? Não tem tanta ação e tal, é muito mais pensada, um pouco mais complexa, então depende do seu estilo de série. Mas vale a pena assistir, vale a pena dar uma chance, pelo menos. E aí as outras eu não cheguei a ver, né? Battle Star Galactica, Alternate Carbon, Electric Dreams, que é difícil pra cá não falar esse nome, e Continuum, são séries que eu realmente não vi. Battle Star Galactica eu já ouvi falar, já até joguei um jogo de tabuleiro com a temática dessa série, achei muito legal, falei, vou ver a série. Nunca vi. Alternate Carbon, quando eu fui assistir, já tinha saído a segunda temporada, falaram que foi ruim e aí eu desanimei. Então não sei se é realmente boa. E as outras duas últimas da lista, Electric Dreams e Continuum, nunca nem tinha ouvido falar. Agora sim, sou eu, encerrando o vídeo, pedindo a sua participação aqui nos comentários, você já viu alguma delas, é realmente boa, não é? Tem alguma outra que tenha essa temática que vale a pena assistir? Deixa aqui nos comentários, não sai do vídeo sem antes clicar aqui nessa bolinha, vem ver outras vezes que estão aqui desse lado. Mas sério, se inscreve aqui, porque a inteligência artificial do YouTube ainda não é boa o suficiente pra te inscrever sozinho. Então se inscreve aqui clicando nessa bolinha, fechou? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima, valeu!